Mamana Evoque, Ranji Rovevoque, Nesse 10 é pinote, nos coxa É que pro baile da serra tô parte no forte, quando vingar é certeza vão falar que é sorte Sorte dele está do lado, Deus vê olho grande, de invejoso eu quero tá distante Só progresso de agora em diante, pra ela não sou mais como antes